Olá pessoal, eu José Rones do canal Soda Halteru, hoje vou fazer um vídeo mostrando para vocês aqui o meu pé de piqui novamente, só que dessa vez muito triste pessoal porque o meu pé de piqui esse ano eu já fiz um vídeo mostrando para vocês ele todo carregado de flores, já com alguns piquis e diferente dos outros anos, esse ano ele produziu muito pouco, vejam só, restou poucos piquis e eu estive pesquisando na internet sobre os piquiseiros e descobri a causa porque ele produziu tão pouco como vocês estão vendo aqui, esses aqui são galhos secos, olha só, não era para estar só esses dois piquis aqui e esse galho sem folhas já são vários galhos secos, vejam só, e eu descobri a causa desse pé de piqui meu aqui, ele está morrendo pessoal, vou descer aqui porque eu estou em cima de uma escada, vou descer e vou estar mostrando para vocês o que está acontecendo pessoal, olha só, olha só, olha só, são vários galhos secos aquele dia eu fiz o vídeo mostrando piquiseiro aqui, vocês lembram, estava cheio de flores e folhas, quem viu o vídeo e acompanhou sabe é o que eu estou falando e agora está cheio de galhos secos, restou poucos piquinhos como eu falei no início e eu vou mostrar para vocês aqui agora a causa bom pessoal, a causa é essa aqui, olha só, olha só, olha o tanto de casca podre que eu tirei aqui, eu aqui, esse piquiseiro no quintal de casa, olha só está cheio de lagartas, olha só pessoal, isso aqui mesmo é um lagartinha olha só pessoal, como está aqui, cheio de, olha só, essa serragem aqui que eles estão tirando, são centenas de lagartas, eu demorei muito né pessoal, para descobrir pois olha só, olha só olha só para vocês verem olha só olha o estrago que essas lixas fizeram no meu pé de biquinho olha o tanto de buraquinhos que tem pessoal olha só tá tudo fofo, as cascas estão secas espalhadas aqui, olha só pelo barulho é para vocês ouvirem eu só descobri pessoal pessoal olha só tirando aqui para vocês verem tá só eu tô tirando porque já está comprometido olha só vai subindo são centenas de lagartas pessoal eu estou limpando aqui para poder tá combatendo é só mais lagartas aqui ó aqui já entrou outro aqui olha só pessoal de quem está falando aqui ó aí as lagartinhas aí ó são centenas delas são centenas dessa lagarta né pessoal olha só você vai subindo aqui você vai encontrando mais vai encontrando as fezes dela olha só por que que eu estou tirando aqui pessoal a casca ou mais lagartas aqui ó pessoal é porque que eu estou tirando olha o tanto pessoal de lagartinhas que tem as formigas aqui andando atrás e por que que eu estou fazendo isso tirando a casca pessoal porque a árvore já está muito comprometido olha só pessoal aqui ontem ontem eu não não quis né pessoal eu não ia gravar então eu fui aqui ó eu fui aqui ó mais lagartas é eu não ia gravar esse vídeo veja só quantas lagartas que tem por isso que eu estou tirando a casca para poder combater a água porque não dá para fazer uma casca eu já tentei aqui não consegui por que que eu estou fazendo esse vídeo pessoal porque eu estou fazendo esse vídeo pessoal para que você que tem aí seu piquezeiro no quintal na sua casa fique atento aqui pessoal eu estou com batendo elas com aquele veneno que olha só mais ali em cima bom pessoal estou muito triste aqui com meu pé de pique porque o meu pé de pique como vocês já viram é o meu xodó aqui no quintal eu sempre fiz alguns vídeos deles aí dele do meu pé de pique aí sempre com muito orgulho porque tinha um piquezeiro no meu quintal né pessoal e hoje eu estou muito triste aqui fazendo esse vídeo mostrando para vocês a situação que está meu piquezeiro olha só pessoal tá tudo comprometido o tronco eu percebi muito demorei muito a perceber né pessoal só percebi porque foi ver porque que o piquezeiro não tinha segurado todos todas as flores e todas as flores olha só que mais fezes dela saindo aqui que tem mais uma e eu estou limpando aqui né pessoal para mim poder tá batendo um sexido aqui para tentar salvar meu pé de pique da agora para frente eu vou ficar mais atento com ele e aqui né pessoal eu estou bom pessoal eu estou combatendo essas lagartas aqui né com é pessoal como eu já disse né é e eu estou batendo isso aqui com aquela incendicida que você usa para dentro de casa mesmo né para combater eliminar é 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 eu não vou falar marca aqui acho que qualquer marca vai é é e vai tá funcionando e eu fiz aqui não a parte aqui deu certo vejam só a lagarta já comprometeu até aqui uns 2 metros e 80 de altura já foi comprometido eu espero que com essa técnica aqui de combate que funcione espero que vocês compartilhem, que curtam que se inscrevam no canal, só da Rossi Lu que deixem comentário com sugestões e dicas de como combater essa lagarta aqui obrigado e fiquem todos com Deus